Hoje eu viado que eu sou de Vax A minha filhosa bicha do seu rei passar Na cima da luta, na marinha da Zax É que estarás baixado, se não é o futuro da Zax O Zaxi, o Zaxi, o Zaxi É o anjo O Zaxi, o Zaxi É que estarás baixado É para aТы Pacho É para a Rap O Paragino, o Paragino, o Manuario, o Paragino, 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 o Parag E na nossa laseira, curva, securra, chus, Sao no bada da lenta mora, E na nossa laseira, curva, securra, chus, Sao no bada da lenta mora, O sarra jina, O sarra jina, É meu agio. O sarra jina, o sarra jina, O sarra jina, o sarra jina, Eu, a pedro, heunzel. Ai, 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 ai. A être une des- headquarters au-delà, Maman, peineêtees à prendre une deICE, À partir du colèreois. Amém. 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 Estou combinado, é muito bom, aplausos ao Pepe Graffé! É a luz que está, é a luz que está, é a luz que está.